Pois é, e falando em saúde, já são 16 casos confirmados e 12 suspeitos de varíola dos macacos em todo o estado do Rio. Saiba o que causa e como se prevenir da doença. Os primeiros sintomas variam entre febre, dor de cabeça, dores musculares e exaustão. Depois surgem lesões de pele, que geralmente aparecem no rosto e se espalham para outras partes do corpo. Sintomas que até lembram a varíola tradicional, erradicada no Brasil graças à vacinação. Quando a gente diferenciava o monkeypox da varíola, era muito característico a presença dos gânglios. Então a presença de gânglios diversos eram mais características do monkeypox do que varíola tradicional. O nome até remete aos primatas, mas eles não tem nada a ver com esse surto atual. A expressão varíola dos macacos surgiu porque os primeiros casos foram descobertos em 1958 nesses animais. Mas a transmissão atual da doença ocorre entre humanos. A contaminação pode acontecer por meio de contato próximo ou íntimo com uma pessoa infectada. Pode ser através de abraço, beijo, relações sexuais, secreções respiratórias e inclusive roupas e materiais usados por alguém contaminado. A prevenção é uma velha conhecida depois de dois anos de pandemia. Evitar o contato próximo com alguém infectado e higienizar as mãos com água e sabão, além de usar o álcool em gel. Pensou procurar o profissional de saúde, ser avaliado e para que a gente possa fazer o diagnóstico mais rápido.